Música Falando de moda, falando de comportamento diretamente do Lourdes e Aline Centro de Beleza Trazendo um pouquinho das novidades que a Aline trouxe lá de Bolonha na Itália Sobre beleza, cosméticos, tendências de maquiagem, cabelos E ela vai contar tudo pra gente hoje Quem reservou, reservou, vagas esgotadas Todo mundo querendo saber dessas novidades diretas da Itália Então Aline, conta um pouquinho pra gente O que a gente pode esperar desse teu workshop? Como é que funcionou? E fala um pouquinho dessa tua grande experiência na Cosmoproof 2015 Então Nath, foi uma experiência incrível, muito enriquecedora Onde a gente teve o Lourdes e Aline Casagrande Centro de Beleza Teve a oportunidade de estar participando, de ter sido selecionada através de uma licitação do SEBRAE Onde 15 gaúchos participaram da maior feira de estética e beleza do mundo Que é a Cosmoproof Bolonha 2015 Tive a honra de ser selecionada em Caxias, a única selecionada E viajar com um grupo de 15 gaúchos Uma troca de experiência muito bacana Onde a gente pôde acessar o que há de mais novo De mais atual em termos de tecnologia, inovação Produtos diferenciados, serviços Então tudo que é lançamento no mundo É o berço da moda, é a Itália, é a Europa Então nada melhor do que ir lá para ser lançado tudo isso E a gente trazer antecipadamente para os nossos clientes Então isso é um diferencial da nossa empresa Que a gente estava buscando E hoje está podendo apresentar neste evento Todas essas novidades, essas tendências Por que do evento? Muitas pessoas ficaram sabendo Teve muita repercussão essa notícia dessa feira Por ser a única Caxiência a ter ido Então as pessoas me pediam muito Como foi lá? Como que é? Qual a dimensão da feira? O que você viu? O que é a tendência? Todo mundo curioso do mundo beauty Querendo saber as novidades, as tendências Então a gente pensou Para contemplar todo mundo, todas as interessadas Vamos criar um workshop Para então mostrar em fotos, em vídeos De uma forma mais interativa O que é essa feira? O que ela contempla? O que a gente viu lá? Quais são as top tendências? Porque senão a gente poderia ficar aqui dias falando De tudo que a gente viu Então as top tendências A gente fez um workshop com vagas limitadas Esgotadas Inclusive já estamos pensando numa segunda edição E está sendo bem bacana essa repercussão Acho que o pessoal vai gostar bastante Aline, a gente sabe que além da feira Vocês tiveram um cronograma muito grande De visitas técnicas Indo a grandes centros de beleza Grandes nomes da estética internacional Como é que foi tudo isso? Então, além da feira Que já é muito enriquecedora Que foram praticamente quase Três dias inteiros de feira A gente teve a honra de participar De visitas técnicas Que o Sebrae nos proporcionou Então, salões de beleza Redes mundiais de salões de beleza Escola de cabeleireiros Para ver como funciona a formação De profissionais de lá Também empresas que apoiam As micro e pequenas empresas da Itália Então, como é o sistema O método de gestão De um salão Na Itália Na Europa Que a gente pode estar trazendo E implementando para cá O que se assemelha aos públicos O que não se assemelha Então, como é feito lá E a gente trazer para cá De um modo como Uma implantação de alguma melhoria Então, essas visitas Foram bem enriquecedoras Bem bacanas A gente visitou também Uma indústria de cosméticos Onde ela estava lançando Na Cosmoprof Uma tecnologia inovadora Que é chamada de oxigênio São novas ondas de radiofrequência Criadas Detentoras dessa marca Criadas por ela Que é um aparelho Chamado de oxigênio Que potencializa Todos os tratamentos Que ele vai ser colocado Então, no cabelo Vai potencializar a coloração E a duração dela Nas unhas Vai potencializar E melhorar o tratamento das unhas Na pele Vai rejuvenescer E melhorar as linhas Então, é algo assim O que é de mais novo E mais atual em tecnologia Essa empresa A gente pode ter acesso E conhecer todo esse processo De criação Dessa tecnologia E também acessar Toda essa nova aparelhagem Foi muito bacana Então, além De todo o conhecimento Da feira Das marcas mundiais Que a gente teve Acesso a networking A contatos Para futuras parcerias E futuros negócios A gente também teve acesso A essas empresas E essas visitas Bem bacanas Aline, fala pra gente Aqui estamos no Lourdes E ali no Centro de Beleza Trazendo workshop Trazendo informação Mas quais são os serviços Que eu encontro aqui hoje Então, nosso salão Está bem completo Nosso Centro de Beleza Contempla manicure Pedicure Depilação Toda a parte de tratamento Facial e corporal Toda a parte de cabelo Corte, escova, coloração Luzes Progressiva Botox Capilar Entre outros Tudo que contempla o cabelo Maquiagem E design de sobrancelha Então, a pessoa pode vir Também fazer aqueles serviços express Faz duas, três coisas Ao mesmo tempo Hoje a mulher moderna Não tem mais tempo Mas também não quer deixar de lado A sua beleza O seu bem-estar O seu conforto Então, aqui a gente vai ter Um ambiente aconchegante Confortável Com todos esses serviços À disposição Para fazer com tempo Ou sem tempo A gente tem dos dois modos Com um cafezinho Que todo mundo adora E a gente está de portas abertas Esperando por todas E todas são muito bem-vindas Aline, deixa os contatos aqui Do espaço Do Centro de Beleza Telefone Instagram Facebook Tudo isso para as pessoas Poderem acompanhar o teu trabalho Quem não conhece E saber como é que As coisas estão funcionando As novidades Os eventos A seguir E acompanhar O trabalho de vocês Com certeza E também Quem não pode Estar tendo acesso Ao workshop hoje A gente vai estar disponibilizando Bastante material Nas redes sociais Então, se quiser Nos acompanhar Nas redes sociais O nosso Instagram É Arroba Lourdes e Aline Beleza O nosso Facebook Facebook.com Barra Lourdes e Aline O nosso site www.labeleza.com.br O salão Então, fica na rua João Níquele 1893 No primeiro andar Do prédio da Erika Generoso Com estacionamento facilitado Gratuito na frente O que é bem importante E também os nossos telefones 3202-5415 9979-0515 Aline, muito obrigada Pela tua participação É um prazer poder mostrar Essas grandes empresárias Caxienses Viajando o mundo todo E trazendo novidades Para a gente Quem não gosta De uma novidade Fresquinha Ainda mais da Europa Bem chique Bem glamouroso A Cosmoproof De Bolonha Cheia de novidades E tudo Ao nosso acesso Através da Aline A gente podendo Conferir E desfrutar Dessas informações Então, essa é a Aline Casagrande Que com certeza É hoje Mais do que nunca Moda E comportamento E a Aline